E aí pessoal, tudo bem com vocês? Moto Socorro em Ação pela capital paulista Hoje eu estou aqui na Suíça Garage Em Santana Rua Voluntários da Pátria Com essa Maxins Que sofreu um acidente e trouxe pra cá A moto que vai consertar pelo seguro Vou mostrar a moto aí pra vocês Então pessoal, Maxins 400 Quebrou bastante aqui a parte dianteira da moto Para a lama Deixa eu ver se fica mais clara um pouquinho aqui Estragou bem a moto Estragou aqui embaixo Fez um estrago bom Trouxemos aqui pra Suíça Garage Vamos desembarcar a moto Tem muito o que fazer aqui não Porque a moto está toda quebrada Só pra gostar E aí E aí